Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui um novo produto que a CO2 Brasil está comercializando, ela é importada pela ActionX, uma pistola de Airsoft, é a Walter PPQ, ela é da série Sport que tem apenas um mês garantia, sistema mecânico de mola, a energia é no máximo 0,5 joules, o slide se move, o cano no interno é de metal, ela é toda de metal, mas vamos mostrar uma diferença aqui para vocês, tiro simples, de repetição toda vez que ela se movimenta, é uma réplica autêntica e o magazine dela cabe 14 bebês, mas cabe mais, vou mostrar para vocês. Calibre 600, Heavy Metal Energy, importado pela ActionX, qualidade garantida pela ActionX. Existem dois modelos, desculpa, o modelo todo de metal é o número 180 e o que é semi metal, que é apenas o slide e é metal, é 179. O modelo PPQ significa o seguinte, PPQ de polícia, P de pistol e Q de quick, ou seja, é uma arma de defesa rápida para a polícia, pistola, quick de rápido de defesa da polícia, então pronto, ela foi projetada para a polícia inicialmente, hoje ela é comercializada para todo mundo. Vamos ver se essa aqui, essa aqui é o modelo 179, é o modelo 179 que apenas o slide é metal, todas as marcações aqui, igual a de verdade, Walter, PPQ, aqui marca também igual ao PPQ, que é o modelo, energia abaixo um pouquinho a mais de 0,5 joules, calibre 6 milímetros de bebê, ok? O gatilho dela é metal e embaixo tem um trilho de 20 milímetros de picatinho para você colocar uma lanterna ou um laser, o que você desejar. Comanda a linha, a ponta laranja, alça, alça e massa de mídia é fixa, não tem movimento e vamos ao magazine. Em magazine cabe 14 bebês aqui, mas tem uma janelinha onde você coloca deve caber aproximadamente 100 bebês, um pouquinho menos aqui, vamos dizer, você coloca as bebês aqui, chacoalha e depois vai colocar 14 bebês aqui. Uma grande diferencial dessa pistola é o seguinte, ela para aberta quando acabam os bebês, tá? Então você puxou, ela vai para aberta aqui a janela onde você pode verificar se tem alguma bebê ou coisa parecida e está aberta aqui e você pode verificar, tá? Outra coisa, como ela está amada, nessa posição aqui vai ficar vermelho, porque dizendo que ela está pronta para disparar. Não pode se disparar em seco, vou disparar aqui apenas para vocês verem. Olha, aqui ela voltou para dentro dizendo que ela está disparada, né? Vamos ver um outro modelo que não muda em nada a não ser que é Full Metal, tá? Esse modelo aqui é todo em metal, inclusive a parte de baixo. Vocês podem ver que não tem diferença entre um e outro, a não ser peso e a parte de baixo dessa, do 179, é ABS e essa é toda metal, ok? Olha só, essa aqui também para aberta, o slide aberto, trava de segurança aqui, né? Ó, ela não dispara se você... ela não aperta, se você não apertar a travinha de segurança aqui, ó. Ó, ela não foi, mas não quer dizer que é defeito, ela está indo lá, ela só deu uma roscadinha aqui, tá? Mas é uma cópia fiel da Walter PPQ, tá ok? Esses trilhos você deve lubrificar com silicone para ficar mais fácil, inclusive isso aqui você pode colocar um silicone para deslizar mais fácil. Está escrito aqui o Walter e essas caixas vêm lacradas pela ActionX que a gente recebe assim. Porém, tem cliente que aí pede para a gente testar, a gente abre e testa para que seja enviado, testado, já que o cliente não tenha nenhuma surpresa em chegar e a pistola não está funcionando, tá? Então a gente geralmente abre e testa, ok? Então está aqui para vocês verem, na CO2 Brasil vocês vão encontrar os dois modelos, o slide metal e a toda full metal. Eu, por incrível que pareça, gostei muito dessa daqui, é muito bonita mesmo e bem funcional, ela é bem realista mesmo, tá? Pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima!